Olá, meus amigos! Hoje nós vamos falar, dentro de direito administrativo, sobre poderes da administração pública. Poderes da administração pública é algo que a administração pública pode fazer? Não, é aí que você se engana. A administração pública tem um poder, mas na verdade é um poder dever, ela deve fazer. Ela não pode abrir mão da sua obrigação de utilizar daquele poder. Por exemplo, dentro de um poder disciplinar, a obrigação da administração pública impunir os seus inferiores hierárquicos que procederam a alguma conduta errada. Pode a administração pública falar assim, ai gente, que dó, né? Eu não vou demitir esse cidadão não, tem filho pequeno para criar, né? Acabo de comprar uma casa, tá pagando carro, ai que dó, eu não vou demitir ele não, tô com dó. Não pode, gente, não pode, porque a administração pública tem o dever de aplicar a penalidade. Então, todos os poderes que nós vamos estudar agora, todas as prerrogativas que a administração pública tem que nós vamos ver, elas são poderes deveres, são obrigações da própria administração pública. Vamos comigo lá na luz, então? Então, hoje o nosso tema do dia são poderes da administração, poderes que na verdade se traduzem em poder dever, porque são instrumentos para a defesa do interesse público. Lembrando que o interesse é do povo, é da população. No exemplo que eu dei para vocês do meu subordinado, que pratica um ato gerador de demissão, eu tenho que demití-lo porque o interesse é do povo, não é meu. Se eu tenho uma empresa particular, né gente, aí é diferente. Imagina que eu tenho uma empresa particular, o funcionário fez alguma coisa de errado e aí eu escolho se eu vou demití-lo ou não. Às vezes eu tenho uma afinidade pessoal com aquela pessoa e vou escolher não demití-la. Mas na administração pública eu não posso fazer isso, beleza? Vamos começar a falar então sobre os poderes. E para falar de poderes, a gente tem que saber duas definições muito básicas, que são poder vinculado e poder discricionário. Mas o que é isso? Poder vinculado e poder discricionário. O poder vinculado, gente, quando a gente pensa em algo vinculado, a gente pensa em vínculo, né? Algo ligado. Sabe aquele seu amigo que começou a namorar e aí você chama o amigo para ir no cinema à noite, para jantar e o amigo fala assim, nossa, eu não posso ir porque minha namorada não deixa, minha esposa não deixa. Esse cara, ele está vinculado, ele está atrelado à esposa. É mais ou menos por aí. No poder vinculado, pensa no vínculo. O administrador público, o agente público, ele não pode se desvincular da lei. Tudo que a lei diz, tudo que está na lei, tudo que ele tem que fazer, está previsto na lei. Então, ele não pode pensar, olha, isso aqui é mais oportuno, isso aqui é mais conveniente. Não. Ele tem que obedecer e pronto. Exemplo muito comum, a CNH. Quando você tirou sua carta, você lembra disso? Não sei se faz muito tempo ou pouco tempo, mas para você tirar a sua CNH, como é que funciona? Você tem que ter uma idade mínima, né? E aí você presta uma prova. Se você passar na prova, pode o poder público falar assim, ai, eu não sei se eu vou te dar a CNH, eu acho que você é meio doido, vai acabar atropelando alguém, eu acho que eu não vou te dar a sua carteira de motorista. Não. Não é, o poder público não pode fazer isso. Por quê? Porque é um ato vinculado. A lei diz todos os requisitos que são necessários para tirar uma carteira de motorista. E se você, cidadão, cumpre com esses requisitos, você tem o direito de pegar a sua carteira de motorista. O poder vinculado, ele é o oposto do poder discricionário. O poder discricionário é aquele que está previsto em lei. É óbvio, né, gente? Por quê? Porque a administração pública, ela segue o princípio da legalidade e ela só pode fazer o que a lei permite. Então, o poder discricionário é um ato que a lei prevê, mas a lei não exaure todas as condições. Ela deixa uma margem de liberdade para o agente público analisar a conveniência e a oportunidade. Por exemplo, eu quero montar uma barraca na feira da minha cidade. O poder público pode liberar um espaço para eu montar uma barraca de pastel, por exemplo? Pode. A lei permite? Permite. Mas ele vai analisar. Será que é conveniente para mim? Ou será que essa pessoa vai montar esse pastel aqui? Vai atrapalhar o trânsito da rua? Vai atrapalhar o acesso a uma escola, um hospital? Então, para mim, não é conveniente que ela abra essa barraca aqui. Ou então, não, tudo bem, é uma área tranquila, é uma área... Ou ela vai abrir de domingo, não vai atrapalhar ninguém. O poder público, ele tem essa faculdade de analisar se há uma conveniência e há uma oportunidade. Vamos comigo lá na Lúcia para a gente entender um pouquinho melhor isso. Vamos lá. Olha só. Então, a gente tem aqui o poder vinculado e o poder discricionário. O poder vinculado, gente, ele é previsto na lei e a lei, ela exaure todas as determinações. A lei fala assim, ó, para você ter CNH, para você ter carteira de motorista, você precisa cumprir os requisitos A, B e C. Se eu chego e cumpro os requisitos A, B e C, não pode o poder público não me dar a carteira de motorista, porque ela exaure todos os requisitos. Por exemplo, para você votar, o que você precisa para você poder votar? A Constituição diz exatamente o que você precisa para poder exercer o seu direito de voto. E uma vez que você preenche aquelas características, o seu direito está formado, né? Não há nenhum critério de conveniência e oportunidade. O poder discricionário, muito cuidado, gente, ele também é um ato previsto em lei. Lembrando lá da aula de princípios, né, que a administração pública só pode fazer o que a lei permite. A lei permite, ela diz que pode, mas ela não exaura os requisitos. Ela não vem e fala assim, olha, requisitos A, B e C. Ela deixa o administrador analisar esses requisitos A, B e C, de acordo com a sua conveniência e com a sua oportunidade. Por exemplo, sabe o exemplo que eu dei no começo da aula de punir o meu inferior hierárquico que fez algo errado? Imagina que o meu inferior, né, a pessoa que está subordinada a mim fez algo de errado e ela precisa receber uma punição. Punir essa pessoa é um ato vinculado. Por que que é um ato vinculado? Porque eu sou obrigada, a lei diz que eu tenho que punir e eu vou ter que puni-la. Porém, à medida da punição, quantos dias ela vai sofrer, por exemplo, de uma suspensão? Faz de conta que a lei diz assim, ó, a suspensão pode ser um exemplo, tá? De 1 a 10 dias. Eu vou punir a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Esta, esta liberdade que eu tenho entre 1 e 10 dias é algo discricionário, é algo que a lei me permite, porém eu posso analisar o que que é mais conveniente, o que que é mais oportuno. Então, o poder vinculado é aquele que a lei vincula todos os requisitos. E o poder discricionário é aquele que a lei te dá o direito de fazer aquilo, mas ela não exaura os requisitos. E aí o administrador pode analisar a conveniência e a oportunidade. Muito bem, nós entendemos que o poder é um poder dever e nós entendemos que um poder pode ser tanto discricionário quanto vinculado, certo? Vamos ver a definição dele agora lá na lousa comigo, olha só. Poder vinculado, a lei define todos os aspectos da conduta sem nenhuma margem de liberalidade. Poder discricionário, há uma margem de liberalidade para selecionar a melhor opção em prol sempre, né gente? Lembra do supra princípio, do super princípio? Sempre a melhor opção, não para você, né? A melhor opção para o interesse público. Beleza, gente? Ah, uma coisa muito importante é sobre o controle do poder judiciário. Olha que interessante. O poder judiciário, gente, ele pode dizer que algo é ilegal, que algo não preenche a lei. Ou ele pode dizer que algo é irrazoável, mas ele nunca pode analisar o mérito administrativo. O que que é o mérito administrativo? Vou até trocar a cor da caneta para você prestar mais atenção, olha só. O mérito administrativo é a conveniência e a oportunidade. Se o ato é discricionário, eu tenho uma lei que me permitiu fazer aquele ato. Muito bem. E dentro da lei eu vou analisar a conveniência e a oportunidade. Esta conveniência e esta oportunidade não podem ser revistas pelo poder judiciário. Imagina o seguinte, a prefeitura recebeu uma verba, tá? E a prefeitura está precisando de uma escola e está precisando de um hospital. O município precisa da escola e do hospital. E aí, o prefeito faz um juízo de conveniência e oportunidade, pensando assim, olha, eu preciso mais de um hospital do que de uma escola, porque eu estou com um número excessivo de doentes, os hospitais não estão dando conta. Eu preciso mais de um hospital. Pode o poder judiciário rever essa decisão? Não. Porque o prefeito utilizou da conveniência e da oportunidade e ele achou que era mais conveniente para o interesse público e não para ele que se fizesse o hospital e não a escola. E o poder judiciário não pode falar nada sobre isso. Agora, imagina que o poder público precisa de um hospital e de uma escola, o dinheiro vem e ele abre uma pista de skate. Nada contra pistas de skate, mas ele está agindo de forma ilegal, ele não está pensando na supremacia do interesse público. Imagina que ele escolhe a pista de skate porque o filho dele anda de skate. Não pode. Aí, o poder judiciário pode interferir e fazer com que o poder público cumpra para que ele use aquele dinheiro para a construção da escola, do hospital, enfim. Nisso, o poder judiciário pode interferir. Então, o poder judiciário interfere na legalidade, mas ele nunca interfere na conveniência e na oportunidade da administração pública. Beleza, gente? Agora sim, nós entendemos poder vinculado, nós entendemos poder discricionário. Uma observação muito importante que muitos doutrinadores fazem, e eu concordo pessoalmente, é que nenhum ato administrativo, a maioria dos atos administrativos, ele nunca vai ser 100% vinculado ou 100% discricionário. Ele sempre vai ter um pouquinho de discricionalidade, um pouquinho de vinculação. Mas para o seu concurso público, para a sua OAB, para a prova que você for prestar, né, nós vamos analisar como se eles fossem água e óleo, assim, discricionário e vinculado. Mas isso não acontece na vida real, tá? Na vida real, há um pouco de discricionário e há um pouco de vinculado em cada um dos atos administrativos. Mas aqui nós vamos analisar como o bem e o mal, né? Um de cada lado. Beleza? Muito bem. Nós entendemos, então, quais são os tipos de poderes que nós temos vinculado ou discricionário. Nós entendemos que o poder não é um poder de pode fazer, é um dever. E agora nós vamos ver quais são, em espécie, os poderes da administração pública, um por um. Nós vamos começar lá na lousa, vamos comigo lá, que a gente vai falar do nosso primeiro poder, que é o poder disciplinar. Gente, muito fácil, né? O poder disciplinar é o poder de dar disciplina, né? É o poder de punir. Então, você fez alguma coisa errada quando você era criança, sua mãe foi lá e te deixou de castigo, ela está te disciplinando. A gente não fala assim, né? Nossa, essa criança é muito indisciplinada. O que significa uma criança indisciplinada? Uma criança que não sofreu punições, né? O poder disciplinar é a possibilidade de aplicar punições, de punir. E detalhe, tá, gente? Não é uma possibilidade, é um dever, né? A administração pública, uma vez que ela encontra infrações, ela tem que punir. Aí, olha que interessante. Esse poder, gente, ele é interno. Por que que ele é interno? Porque ele funciona dentro da administração pública. Como assim? Olha só, nós temos a administração aqui. Imagina que nós temos a administração do estado de Goiás, tá bom? Aqui está a administração. E aqui nós temos os administrados, as pessoas que estão lá, que moram ou estão no estado de Goiás. Este poder disciplinar, ele é interno, ele é para a administração punir as pessoas que estão dentro da administração, os seus subordinados, tá? Ele não atinge os particulares, os administrados. Então, ele é um poder interno. Ele não atinge a população. É lógico que nós temos outros poderes que irão regular a população, como, por exemplo, o poder de polícia. Mas o poder disciplinar, ele serve só para disciplinar atos internos na administração pública. Muito bem. Além dele ser interno, ele é discricionário quanto à escolha da pena. Nossa, professora, que rabisqueiro, né? Fica difícil enxergar alguma coisa desse jeito. Vamos apagar esse tanto de risco? Olha só, o poder, ele é discricionário quanto à escolha da pena. Lembra que a gente falou no comecinho da aula? Ele é vinculado quanto o dever de punir. A administração não pode escolher não punir ou não. Mas aí, se eu tenho uma pena, por exemplo, entre 30 e 60 dias de suspensão, faz de conta, eu posso escolher 31, 32, 40, 45, 50 até 60. O quanto da punição eu posso escolher porque ele é discricionário, mas não o dever de punir. Certo? Muito bem. Segundo poder é o poder hierárquico. Gente, quando a gente pensa em hierarquia, o que vem na sua cabeça, né? A palavra hierarquia, ela é muito autoexplicativa. Ela é alguém superior com alguém inferior. Sabe assim, quando você fala assim pra sua mãe, mãe, deixa eu ir no show da Valesca Popozuda? Aí sua mãe fala, não. E você fala, não, por quê? E ela fala, porque eu sou sua mãe, tô mandando. Por que que ela é sua mãe, tá mandando? Porque ela tem um poder hierárquico sobre você, você obedece. Eu lembro que quando eu fiz 18 anos, eu queria tirar carta de moto. E ela disse o que toda mãe diz, né? Ela falou assim, enquanto você estiver sob o meu teto, comendo a comida da minha mesa, você não tira carta de moto. E o que que eu fiz? Eu obedeci porque ela é hierarquicamente superior a mim, né? A hierarquia, ela é um critério de subordinação. Eu tenho superiores e eu tenho inferiores que devem, por óbvio, obedecer aos seus superiores. Aqui eu fiz uma brincadeira em relação à mãe, mas por óbvio nós estamos falando da hierarquia dentro da estrutura pública, né? Vamos comigo lá na lousa, então, pra dar uma olhadinha sobre o poder hierárquico. Olha só, o poder hierárquico é o poder de distribuir. Como assim distribuir? Olha, eu tenho as tarefas A, B e C, a tarefa A vai pra fulano, a tarefa B vai pra beltrano. Escalonar, ordenar, estabelecendo uma relação de subordinação. Então, a característica máxima da hierarquia é o superior com o seu subordinado. Olha só que interessante, nós temos a hierarquia aqui, deixa eu puxar isso aqui pra vocês poderem ver. Nós temos a hierarquia aqui entre o chefe do setor, por exemplo, imagina que eu sou o secretário da educação do meu município, eu sou a chefe daquele setor e eu tenho os meus subordinados. E também há uma hierarquia entre a administração central e seus órgãos públicos. Então, a administração principal, né? Nós temos lá a União, os estados e os municípios, eles têm uma hierarquia sobre seus órgãos. Muito cuidado, gente, eu vou fazer um adendo aqui, que pode ser que não fique muito claro pra você agora, mas quando você estudar organização administrativa, você vai entender. A administração pública, ela é composta pela administração direta, que é a União, o Estado e o município, o Distrito Federal, né? E pela administração indireta, que são algumas pessoas jurídicas, autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. A administração direta, ela não exerce hierarquia sobre a administração indireta, ela exerce um poder de fiscalização e controle, mas não de hierarquia. A hierarquia é entre a União, o Estado e o município, seus próprios órgãos, tá? Seus próprias secretarias, por exemplo, mas não em relação às pessoas jurídicas da administração indireta, tá? Professora, não entendi nada que a senhora tá falando. Tudo bem, a gente vai estudar organização administrativa e isso vai ficar bem mais claro pra vocês depois, tá bom? Muito bem. Dentro da hierarquia, nós temos dois poderes que os concursos públicos adoram, que é a delegação e a avocação. O que é delegar, gente? Delegar é uma coisa que eu adoro fazer. Vocês não curtem delegar assim, né? Você tá cheio de coisa pra fazer, aí você passa pra outra pessoa, você fala, ai fulano, você não resolve isso aí pra mim? Isso é delegar. Delegar é quando você tem uma função e você passa ela pra outra pessoa. A delegação, ela é o oposto da avocação. Avocai já é demais. Avocai é quando você pega o trabalho de outra pessoa e você puxa pra você, como se você já não tivesse muita coisa pra fazer, né? Muita louça pra lavar, como diz minha avó, e aí você avoca, você puxa pra você. Então, olha só que interessante, vem aqui comigo na lousa. Então, imagine você que eu sou o superior. Carol superior. Pelo menos no desenho a gente tem que achar que a gente é alguma coisa, né? E aí eu tenho aqui os meus subordinados, certo? Imagine você que o subordinado João, por exemplo, ele tem uma função x e eu vou lá e eu delego essa função pra outra pessoa. Ou mais do que isso, eu tenho uma função x e eu pego essa função, porque eu sou chefe, né? E eu vou lá e delego pra outra pessoa. Olha, eu não vou fazer. Quem vai fazer é a Maria. O oposto é a avocação. Na avocação a gente tem aqui a chefe, a Carol, e a gente tem os subordinados. Imagina que o subordinado ele tem uma função x, né? E aí o que eu vou fazer com essa função x? Eu vou puxar pra mim. Eu vou avocar. Fala, olha, a função do João agora é minha, a função da Maria agora é minha e a função da Mariazinha também é minha. A função de todo mundo é minha. Eu vou avocar. Basicamente, nós temos um movimento físico. Na delegação, algo sai de mim e vai pra outro. Na avocação, algo sai do outro e vem para mim. Tanto a delegação quanto a avocação, elas são manifestações do poder hierárquico. É óbvio, se eu tenho uma hierarquia, se eu tenho um superior e um subordinado, este superior ele vai poder avocar e delegar. Gente, prestem atenção nessa informação, porque é uma coisa que os concursos gostam bastante. Direto tem essa afirmação em concurso. Eles falam assim, a delegação e a avocação é uma manifestação do princípio disciplinar. Não, tá errado. Do poder disciplinar, perdão. Não, tá errado. Ela é uma manifestação do poder hierárquico, tá bom? Vamos entender um pouquinho mais sobre avocação e sobre delegação. Então, vamos comigo lá na lousa. Vamos começar falando de delegação. Na delegação, gente, é possível de forma vertical para os seus subordinados. Então, lembra do desenho lá? Deixa eu voltar aqui. Eu passei de mim, que sou superiora, para os meus subordinados. Isso é delegação vertical. E ela pode ser também horizontal. Como assim horizontal? Ela é fora de uma linha hierárquica, né? Eu passo para outras pessoas que não são subordinadas a mim. Obviamente, gente, a delegação é provisória, porque isso é minha função. E eu não posso sair passando para outra pessoa para sempre, né? E, por fim, o ato de delegação estabelece qual matéria eu estou delegando, qual poder eu estou delegando, os limites, a duração e o objetivo. Por exemplo, vamos pensar num exemplo bem simples para vocês entenderem, tá? Imagina que eu tenho a função de regar as plantas da prefeitura. Faz de conta. Minha função é regar plantas. Professora, que exemplo besta, né? É porque fica mais fácil da gente entender. Eu tenho função de regar plantas e de limpar do quintal, certo? E aí eu vou lá e passo uma das minhas funções para um subordinado meu. Eu falo, ó, João, né? Hoje eu estou cheio de serviço e aí eu queria que o João regasse as plantas. Então, o que eu tenho que estabelecer nesse ato de delegação? A primeira coisa é a matéria. Dentre todas as minhas funções, que é regar plantas e limpar quintal, o que o João vai fazer? O João vai regar plantas. Muito bem. Eu tenho que passar para o João também quais são os poderes dele. Olha, se você vai regar planta, que poder que você tem? Você vai ter o poder de entrar no depósito e pegar o regador e pegar os instrumentos para cuidar do jardim, né? Quais poderes ele vai ter para poder exercer essa função? Os limites, vamos supor, João, você vai regar as plantas só do passo municipal. Você não pode regar as plantas das escolas municipais. A sua função é só o passo municipal. É o limite da sua função. Por fim, a duração. João, você vai regar planta por uma semana. E o objetivo, por que que eu estou delegando, né? Qual é o objetivo dessa delegação? Gente, é um exemplo besta, né? Um exemplo bobinho esse negócio de regar planta e limpar o jardim, mas é só para vocês entenderem que dentre várias funções, né? Como que eu posso passar uma para alguém e quais são as delimitações que eu tenho que ter? Eu tenho que, então, estabelecer os limites, a duração, qual função está passando, quais são os poderes daquela pessoa. Tudo isso deve estar previamente estabelecido, beleza? Vamos voltar comigo lá na lousa. Então, agora a gente vai dar uma lidinha no artigo 13 da lei 9784. Essa lei, gente, esse artigo vai dizer os objetos que não podem ser delegados, porque, por óbvio, nem tudo pode ser delegado. Primeiro lugar, a edição de atos de caráter ser normativo. Se eu vou normatizar, vou determinar normas, é óbvio que eu não posso passar isso para o meu inferior, para o meu subordinado ou para outra pessoa. Dois, a decisão de recursos administrativos. Gente, o recurso por si só, ele exige uma ideia de duplo grau. Então, por exemplo, imagina a Carol aqui. A Carol é subordinada da Paula. Se eu tomo uma decisão em relação a alguém que é inferior a mim, tomei essa decisão, ah, vou demitir essa pessoa, por exemplo. E aí, essa pessoa recorre. Ela recorre para alguém superior. Esse é o duplo grau, né? Ela vai e recolhe para a Paula, para a Paula ver se a Carol tomou a decisão correta. Eu não posso, por óbvio, gente, eu não posso pegar a Paula e delegar para a Carol o direito de decidir esse recurso administrativo, porque senão eu estaria tolindo o duplo grau de jurisdição, certo? A terceira proibição da delegação são matérias de competência exclusiva do órgão ou daquela autoridade. Se por algum motivo, gente, a lei diz que essa matéria deve ser exclusivamente regida, decidida por você, por óbvio que você não pode passar para outra pessoa, certo? A vocação. Nós já vimos a delegação, que é quando eu jogo para fora e agora a gente vai ver a vocação, que é quando eu puxo para mim. A vocação, gente, em primeiro lugar, ela é excepcional, né? Ela não acontece sempre e ela é temporária. Eu não posso avocar para sempre a função de outra pessoa. E ela somente existe na modalidade vertical dentro do quadro hierárquico. Então, eu tenho o superior e eu tenho o inferior hierárquico. Somente pode o superior avocar a função do inferior. Eu não posso praticar a vocação fora da hierarquia do meu quadro. Muito bem, nós entendemos o que é o poder hierárquico. Só que lembra que eu falei para vocês lá no começo da aula que a hierarquia se dá entre o chefe e o subordinado e entre a administração e os seus órgãos, certo? Eu fiz uma observação para você de que a hierarquia não se dá entre a administração direta e a administração indireta. A administração indireta, que são as pessoas jurídicas da administração indireta, autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista, elas não são subordinadas da administração direta. Simplesmente há um poder de fiscalizar, de controlar, mas não de mandar, tá? Então, não há hierarquia entre a administração direta e indireta. O que existe aqui é uma supervisão, um controle ministerial. Vamos dar uma olhadinha lá na lousa comigo e entender um pouquinho melhor sobre isso. Olha só, a supervisão ministerial é a supervisão dos ministérios, quando a gente fala em união, né? Então, a gente tem o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério da Fazenda ou então as secretarias estaduais e municipais. Mesma ideia, a Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, tanto no seu estado quanto no seu município, há secretarias. Então, a gente tem a supervisão dos ministérios ou das secretarias sobre as entidades da administração indireta. Quem são as entidades da administração indireta? Autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Elas são estudadas na aula de organização administrativa. Se você for lá, você vai entender um pouquinho mais sobre elas. Muito bem, não há poder hierárquico, mas sim um poder de fiscalização para o cumprimento da lei. Vocês lembram que na aula de princípios foi falar no seguinte, que deve seguir, a administração pública deve seguir o princípio da finalidade. O que é princípio da finalidade? A pessoa jurídica, ela é criada por um determinado fim e ela tem que seguir aquela finalidade, ela não pode desviar e fazer outra coisa. Ah, os ministérios e as secretarias, eles supervisionam essa atividade. Eles vão observar, olha, esse membro da administração indireta, ele está cumprindo com a finalidade? Ele está cumprindo com as determinações que a lei impôs? Eu só observo, mas eu não mando. Não há hierarquia. Então, muito cuidado, porque a hierarquia, ela é diferente da supervisão ministerial e ela não é exercida no âmbito de administração direta com administração indireta. Pessoal, vamos fazer uma pausa? Um break, tomar um café, uma água e a gente volta daqui a pouquinho com um pouquinho mais sobre poderes.